Bom, ela não tem os olhinhos puxados, mas herdou nos orientais a disciplina, a filosofia e a ética do Karatê. Hoje ela está no topo do mundo, mas nem sempre foi assim. Ela nasceu em Brasília, mas começou a praticar Karatê aos oito anos de idade. A revelia, inclusive, de seus pais. Mal sabiam eles que ela seria detentora de quatro medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos. A primeira mulher brasileira a conseguir esse recorde. Em 1999, ela conquistou pela primeira vez a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Isso foi em 2003. E se tornou bicampeã em Santo Domingo. No Pan do Rio, em 2007, conquistou o tricampeonato em Jogos Pan-Americanos, vencendo na final a colombiana Ana Scadon. Ainda em 2007, recebeu pela quarta vez o prêmio Brasil Olímpico, como a melhor atleta do Karatê nacional. Esse ano, ela conquistou pela quarta vez a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, ao vencer a mexicana Yadira Lira. Campeã em Guadalajara e recordista brasileira em medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos, a Karateca brasileira chegou ao posto de melhor lutadora do planeta. É a primeira vez na história que uma atleta do país lidera o ranking mundial. Ela é casada desde 2010 com o atleta Douglas Brose, um bonitão que acabei de falar com ele, que é atual campeão mundial de Karatê, e bronze agora em Guadalajara. Então, recebo com muito carinho, no Rio de Janeiro, de mulheres dessa noite, a Karateca brasileira tetracampeã Pan-Americana, Lucélia Carvalho Ribeiro Brose, ou simplesmente Lucélia Ribeiro. Tudo bem, meu amor? Obrigado por ter vindo. Não levanta, está tão bonitinho. Com o maior prazer. Com esse vestido tudo bonito, drapeado e tal. O que foi isso aqui, meu Deus do céu? Dá uma fechada nela aqui, olha, o que foi isso? Um pequeno acidente de trabalho. Mas logo o seu pensilho que abre à toa. É, muito fácil abrir. Sérgio, obrigado por ter vindo, meu amor. Eu quero só perguntar a você o seguinte, Karatê, Judô, Jiu-Jitsu, enfim, são consideradas artes marciais masculinas, até a página 2, eu sei, mas... Como é que uma menina bonita como você ingressou no Karatê? Bom, você imagina isso há 25 anos. Meu, impensável. Impensável. Mas eu acredito que foi uma coisa de destino mesmo, uma coisa de criança. Foi paixão à primeira vista. Eu tinha sido matriculada em aulas de balé, e tinha um primo que fazia aula de Karatê. Nós morávamos muito perto, e como eu era menina, eu tinha que voltar sempre com ele, né, pra casa. E um dia a minha professora faltou sem avisar, e eu tinha ido pra aula. E pra não ficar sem fazer nada, eu entrei na sala dele pra assistir a aula dele. E eu achei que ele se divertia muito mais do que eu na aula de balé. Então, eu comecei aquilo como uma brincadeira, eu me encantei com aquilo, mas eu sabia que minha mãe não ia deixar eu praticar uma arte marcial, ainda mais Karatê, né, medo de mãe, de machucar e tudo. E fiquei quatro meses fazendo aula escondida. Eu ia com a roupa pra fazer aula de balé, e quando chegava lá, eu corria pra sala de Karatê, e fazia aula com meu primo. Talvez seja, de fato, uma obra do destino, embora a gente construa nosso próprio destino, mas você tava na hora certa, no lugar certo, com o primo certo, enfim. Exato. Como é que é ser casado com aquele bonitão que tá sentado ali te vendo, que é, na verdade, um campeão mundial, também, né, de Karatê, que é o Douglas Brose, bonitão também. Você foi, Douglas, campeão mundial de Karatê, esteve lutando na... Olha lá, lutando na Sérvia, né, me lembro dessa história também, e também foi bronze em Guadalajara, ali, ó, a dupla de dois, olha aí, ó. Bonitinho. Como é que é que tá casada com um campeão mundial, como se você não fosse, né? Bom, eu, em primeiro lugar, eu tô casada, eu consegui, que a pessoa que eu amo e me ame também. Então a gente já conseguiu se casar. Isso é fundamental. Isso aí já é o mais legal. E pensando na parte esportiva, pra mim é fantástico. Imagina eu conseguir unir o útil ao agradável, né? Claro, é o mesmo esporte que você. Exatamente. Eu acho que, quando você tá com alguém que tem os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, eu acho que a relação flui mais fácil, né? Você não tem a dúvida disso, Lucélia? Então, com a gente é muito assim, a gente é muito parceiro, o Douglas é meu companheirão mesmo, a gente treina junto, viaja, porque no Karatê, a seleção masculina e a seleção feminina competem juntos, né? Então, não tem um circuito separado. Então a gente tá sempre um apoiando o outro, sabe? Nos momentos legais, nos momentos ruins. Então, pra mim, é muito bom. E pelo fato do Douglas ser um atleta extraordinário, né? Campeão mundial. Então, treinar com um dos melhores do mundo, né? Me faz querer estar junto, no mesmo nível ali. Você nasceu em Brasília, e hoje tá morando lá em Floripa, né? Tá morando em Florianópolis. Dizem que o artista vai onde o povo está. E o atleta vai onde o esporte está? É, eu acho que o ser humano tem que ir onde o sonho dele vai se tornar realidade, né? Onde ele vai conseguir construir aquilo que ele tem vontade. Então, hoje nós temos um apoio muito importante do governo do estado de Santa Catarina. Então, por isso, eu sou federada lá, né? Eu e o Douglas. A gente compete pelo município de Florianópolis e tem total apoio. A gente viaja o mundo inteiro, participa de todo o circuito. E isso é muito bacana. Então, acho que eu encontrei esse apoio lá e casou certinho da gente... Fora que é um lugar deslumbrante, lindo, né? É, eu queria poder aproveitar mais, né? A gente passa grande parte do ano viajando, né? Inclusive, eu ainda mantenho, meu técnico ainda mora em Brasília, então, assim, mantenho treinamentos também em Brasília. A gente praticamente não fica em Florianópolis, mas é uma cidade maravilhosa. Também acho. Bom, no final do PAN de Guadalajara, você derrotou a mexicana Yadira Lira, lá no tatame, mas também você teve que derrotar toda a torcida do ginásio. A gente viu, porque lutar com o adversário dentro da casa deles é muito mais difícil, me parece. Ou não? É, porque eu acho que... No meu caso, eu tento fazer com que não seja, né? Mas é complicado você entrar o ginásio inteiro vaiando, né? É complicado. Ele estava muito cheio e acho que o adversário entra muito empolgado, entra muito motivado quando tem a torcida, então, isso é um pouquinho mais difícil. Só que... Dá uma olhada. Dá uma olhada ali, ó. Pode comentar. Isso aí, que horas era isso aí? Como começou, né? Foi por volta, acho que das 18 horas do horário de Guadalajara, né? Tá. E foi uma luta complicada complicada, porque ela estava evitando um pouco o combate, né? Ela ficou um pouco na defensiva e eu sabia que eu tinha que ir pra cima, né? Porque eu não podia dar espaço pra ela, não podia... É uma atleta experiente, né? Mas foi uma luta muito corporal, assim, muito complicada, muito, sabe, tensa. E no final, eu acabei vencendo pela decisão dos árbitros, né? E os árbitros eram... Não eram mexicanos, né? Não, não. Quando a gente está lutando, nenhum árbitro... Não pode ter um árbitro do país, do atleta, nem dentro da área ali de competição, não tinha nem um árbitro brasileiro, nem mexicano. Quem é aquele cara que te abraçou daquele jeito? O Douglas... O que eu ia falar? O Douglas não vai achar legal aquele cara de camisa amarela ali, te abraçando daquele jeito. Muito, muito legal. Ele estava no canto do cotô e na hora que eu ganhei, ele entrou correndo. Mas deve ter sido bacana, né, Douglas? Isso aí deve ter sido muito legal. Enfim. Bom, eu falei também de 2003, lá em Santo Domingo, né? Você lutou, inclusive, com o ligamento do joelho esquerdo rompido. A preocupação era grande por parte aqui dos seus fãs, eu me incluo. E você optou por lutar com aquela lesão. Eu não entendi. Eu acho que esse deve ter sido, talvez, o momento mais dramático da sua carreira, não foi não? É, foi um ano complicado porque eu rompi o ligamento no início do ano. Eu rompi o ligamento antes de ir para a competição que classificava para os jogos. Meu Deus! Eu rompi, eu estava no treinamento final para ir para essa competição. E fui, consegui me classificar. E aí eu tinha, né? Eu fui ao médico e tudo, fiz a ressonância, a gente viu que estava rompido. E ele falou, ó, seu caso é só cirurgia. Então, eu falei, ou eu tento, né? Ou eu vou para a cirurgia. E eu resolvi tentar. Meu médico foi totalmente contra, falou que eu era maluca e tudo. mas eu sou uma pessoa de muita fé, assim, eu acredito, eu sabia que eu estava bem condicionada, eu sabia que eu tinha chance. E em nenhum momento eu deixei com que essa lesão diminuísse isso em mim. Foi difícil, doía para treinar. Antes da final eu tive que tomar uma injeção porque saiu do lugar na hora que eu estava lutando e doeu muito, ficou uma bola no meu joelho. Mas eu fiz tudo o que eu podia fazer, fortalecimento muscular. Ganhou. E ganhei. Meu Deus do céu. Agora, ser considerada a melhor lutadora do planeta, você ser alçada, hoje é a liderança no ranking da Federação Mundial de Karatê, que é uma entidade, inclusive, reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, guia mais importante da modalidade. Eu não sei, isso aí, eu sei, era um sonho. Mas, hoje é muito mais do que isso, é um objetivo, é uma realização. Eu fico imaginando a menininha de oito anos tendo uma visão desse futuro que seria tão brilhante. Como é que é essa história? Você ser a maior do mundo. Eu fico bem feliz em encerrar o ano assim, foi um ano muito bom. Eu venci praticamente todas as competições que eu disputei. Então, foi um ano muito abençoado. Realmente, quando eu comecei no Karatê, eu comecei por gostar, por paixão, e eu realmente não tinha essa noção de como seria no futuro. E a partir do momento que eu falei, não, eu quero seguir a carreira de competição, então, isso para mim virou uma meta, um foco. Então, eu estou sempre tentando me superar, quebrar recordes, né? É claro que a gente conta sempre com a imprevisibilidade do esporte. Sim. Mas, eu fico bem feliz, assim. Eu estou me sentindo leve, assim, realizada. Acho que foi um ano muito bacana. Descobri essa liderança, que, na verdade, eu nem tinha me dado conta quando o rapaz do jornal me ligou e falou que eu tinha subido em primeiro lugar do ranking. Foi muito legal, assim. Eu já tinha passado isso com o Douglas, que há dois anos seguidos é o campeão, é o líder do ranking na categoria dele. Então, isso para mim foi, acho que... Coral, Lucera, presta atenção. Você é a única brasileira que conquistou quatro medalhas de ouro em pães, em pães americanos. E nós todos aqui sabemos que ser atleta no nosso país é muito complicado. Eu não sei como é que estão as futuras gerações do Karate, você vai até contar no Brasil. Não sei se existe um incentivo do governo. O governo não incentiva o esporte nunca. Então, como é que... Eu não sei como no Karate... Normalmente a coisa é mais individual, né? Porque não tem suporte de ninguém, né? É, o Karate... No seu caso teve, mas depois você mostrou o que você era, o que você veio e tudo. É, exato. No nosso caso, eu e o Douglas, a gente é uma exceção, né? A gente queria ser regra, mas a gente é exceção, infelizmente. Eu acho que um dos grandes problemas é esse, que o atleta, ele recebe esse investimento, ele recebe esse apoio depois que ele alcança, depois que ele tem um resultado expressivo. Exatamente. E nesse caminho, muitos talentos vão se perdendo, porque é difícil chegar. Não se faz um atleta da noite para o dia. Claro. São anos de treino, de dedicação, e muitas pessoas vão desistir no meio do caminho, porque realmente, né? A dificuldade existe. Eu acredito, assim, que nós não estamos ainda no ideal, né? Que é sermos uma grande potência em todas as modalidades esportivas, mas aos poucos a gente vai caminhando. Eu acredito que está muito melhor do que era, né? Hoje mesmo, hoje mesmo aqui em São Paulo, a gente teve a inauguração de um centro olímpico, o centro olímpico do Grupo Pão de Açúcar, um núcleo de alto rendimento, que, assim, é uma coisa inovadora no Brasil, tecnologia de ponta. Então, assim, isso é uma coisa que lá fora é comum há anos, né? E agora a gente vai ter essa oportunidade. Mas com a iniciativa privada, porque o governo não se mexe. Eu acho que falta um pouco ainda mais de incentivo da parte do governo, né? Eu acho que falta essa visão de que o esporte é uma ferramenta transformadora, é uma forma de divulgar o país, de mostrar o que a gente tem de bom, de dar ícones verdadeiros para as crianças, para os adolescentes. Mas eu acredito, eu tenho fé que a gente está caminhando para essa evolução. Vamos esperar aí como é que funciona. Ah, Lucila, eu não sei, porque nós estamos às vésperas de uma Copa, de uma Olimpíada, já era para todo mundo estar se mexendo. Estou achando tudo muito quieto, muito calmo. As pessoas comentam mesmo. Realmente, para a gente que vai muito lá fora, que conhece a realidade dos outros atletas, a gente se apavora um pouco com isso. Claro, claro. Porque a gente sabe que eles são banos à frente, né? Mas acho que a gente vai ter que aguardar, né? Eu acho que não tem muito o que ser feito agora pela nossa parte, né? A não ser aguardar. E quais são as etapas da Guarda-Liga Mundial antes do Mundial de Paris? Paris, né? Que o ano que vem é a sua principal meta, né? Isso. Paris 2012, né? Que é a competição mais forte do circuito do Karatê. E antes a gente faz preparação em... Eu só lembro de todos aqui de cabeça, mas a gente tem uma etapa na Itália, nos Estados Unidos. Nós temos Turquia, Alemanha, Áustria, acho que já foram cinco, né? Indonésia. França e Nicarágua. Barbaridade. Os lugares são tão dispares, né? São, né? São, é, são... Vamos participar de pelo menos essas sete competições antes do... Antes de Paris, em outubro. Você vai viajar, meu Deus do céu. Vai viajar muito. Agora, é engraçado o seguinte. O Karatê já foi escolhido pelo Comitê Olímpico Internacional como esporte olímpico. Porém, sem previsão de estrear em Olimpíadas. Não entendi nada. O que que falta para o Karatê realmente se tornar um esporte olímpico? Boa pergunta. Não entendi nada. Então, é... A Olimpíada hoje é um evento grande, né? Muitos esportes querendo entrar, ninguém quer sair, né? Então, assim, esse processo é um pouco demorado. Na última votação que ocorreu, eles pré-selecionaram cinco modalidades, o Karatê era uma delas, para entrar na Olimpíada de 2016. E nós estávamos na frente em todas as rodadas de votação e na última rodada a gente ficou em terceiro. Tinha duas vagas. Perdemos para o golfe e para o rugby. Então, assim, para te falar a verdade, eu acho que não existe um fator só. Eu acho que são várias coisas, né? Primeiro que esses dois esportes, coincidentemente, movimentam muito dinheiro, né? O golfe é um esporte único, o esporte tem um atleta bilionário. Eu acho também que um pouco de questão política, eu acho que, não sei, se de repente está faltando alguém com mais influência para brigar pelo Karatê, porque não existe outra explicação. O Karatê é um esporte muito praticado. Se você, quase todo mundo já fez Karatê, se você pergunta, todo mundo fala isso, você também. Então, é difícil explicar o porquê, né? Mas a gente trabalha independente disso, a gente tem um circuito muito forte, trabalha muito bem em cima disso e a gente tem uma representação muito forte lá fora. Isso para a gente é bacana. É inexplicável. Enfim, eu vou te pedir, aproveitar que a gente está aqui com o espaço e que normalmente as autoridades constituem, assistem esse programa. Sempre. Talvez, para verem se eu vou falar alguma bobagem ou não, mas está todo mundo ligado na gente. Você teria alguma mensagem, algum pedido, alguma coisa para falar para os dirigentes de esporte aqui no nosso país? Eu acho que eu teria, não só para os dirigentes, mas para os dirigentes, para os empresários, para o governo, né? O esporte, como eu falei, ele é um meio transformador, né? E eu acho que nós... Nós... É um meio transformador, né? É um meio transformador, né? É um meio transformador, né?